Olá meninas e meninos, iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje lindezas eu vou estar mostrando para vocês aqui a minha correria da produção do momento. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo aí com a sua realidade, de acordo aí com a sua rotina. Para quem não sabe né, eu não tenho ateliê, então a minha mesa lindezas é o meu ateliê e hoje gente, estou aqui numa correria porque eu preciso produzir bastante aqui para o dia das mães, também quero fazer ação de vendas antes do dia das mães, então preciso produzir bastante, eu preciso fazer também algumas encomendas, estou numa correria danada, como que você está aí, e está correndo também. Aqui lindezas, eu estou, essas pecinhas aqui no caso eu não fiz hoje, mas eu vou dar uma dica para vocês, vai vir uma série de vídeos aqui no canal, eu estou usando, realmente tentando zerar aqui as minhas sobrinhas, porque eu estou com muita, muita, muita sobrinha, gente. Sobrinha parada é dinheiro parado, sem falar que fica um pouquinho de uma bagunça, então isso está me chamando a atenção e realmente eu preciso estar eliminando essas sobrinhas e fazer várias pecinhas para mim poder fazer uma ação divina com esses tapetinhos aqui, até amanhã vai ter uma, vai ter o videozinho da hashtag o outro lado do crochê com muitas, muitas dicas bem legal aí para te ajudar a vender o seu crochê, então não perca o vídeo de amanhã. E aqui ó, uma coisa que eu estou observando que está fazendo totalmente uma diferença aqui em casa. Para você que às vezes está produzindo, produzindo e não está conseguindo ver a sua produção, eu vou dar essa dica aqui que é o que eu estou fazendo e que está dando super certo aqui para mim, desde produzir bases. Estou produzindo aqui as bases e eu estou conseguindo ver resultado no meu dia, consigo finalizar várias pecinhas de um dia só e eu fico mega feliz aqui com a minha produção. Então, para poder ser mais produtiva, já fiz aqui algumas bases, ó. Essa aqui são sobras, são tudo sobras, gente. Tudo que está ali no cesto de, eu tenho um cesto cheio de barbantes, né? No caso não são roupas, são barbantes. Aqui ó, estou aproveitando até fiozinho quarto, estou unindo, aqui até você pode reparar que é um outro tom e ficou assim. Olha que lindeza, tudo sobrinha, que vai virar um dinheirinho para mim poder comprar material lá para casa, para poder comprar material aqui para estar reinvestindo aqui no meu crochê. Olha, gente. Então, aqui eu já consigo fazer aqui, ó, quatro tapetinhos com apenas as sobras e olha que eu tenho sobras, lindeza. Vocês vão ver no vídeo aí que vai sair uma série de vídeo para vocês das sobras. E também vou te falar que às vezes é normal, lindeza. Normal ter dias que a gente não é produtiva, tem dias que a gente não está bem e está tudo bem, tá? Que isso também acontece comigo. Às vezes tem muita coisa acontecendo, né? Então, às vezes eu não sou tão produtiva no meu dia, mas graças a Deus no outro dia ali tem um novo reconheço, eu consigo ser bem produtiva e eu fico mega feliz. O que eu consegui também estar adiantando aqui, lindeza, ó? São bases para jogo de banheiro. Gente, isso aqui estava parado, estava começado até que estava parado. As duas, tá? Estava parado. O que eu fiz? Dei continuidade, usei as sobras. Olha que flor. Essa florzinha que eu estou vendo, ela é linda. Depois eu vou estar aplicando a pérola. Então, aqui, ó, vou conseguir produzir um joguinho de banheiro de duas peças. Olha que lindeza. Então, se eu pegar ali, em um dia, tranquilamente, eu faço esse joguinho e ainda consigo fazer mais coisas com o meu crochê, adiantando aqui o meu serviço. Aqui é até a sobrinha, ó, que eu deixei aqui junto. Outra pecinha que eu vou estar te mostrando, que eu comecei no dia de ontem a fazer. O que eu comecei a fazer no dia de ontem, lindeza. Foi uma pecinha que eu vi lá no canal da Criartes Crochê, Natália. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Gente, eu sou apaixonada pelas pinturas da Nath, que ela faz lá. É bem simples, para quem está começando, gente. É muito facinho para você estar fazendo. Eu sou apaixonada pelas pinturas dela e ela fez lá umas pinturas de girassol, gente, que eu já queria fazer na hora. Aí, eu tive que esperar um pouquinho aqui. Aí, eu peguei no dia de ontem, nesse barradinho aqui, eu fiz um print na foto, né, e fui fazendo esse barradinho aqui. Lá no canal dela, ela ensina a pintar o girassol. Então, depois eu vou estar fazendo risco aqui, ó. Fiz todo o caseado no dia de ontem e eu não tinha costurado aqui essa partinha, né. Para ficar mais fácil no dia de hoje, peguei a minha máquina, que faz tempo que eu não costuro. Aí, já costurei, ó. Costurei aqui e observei que ficou muito mais fácil para fazer esse caseado, porque ele não tem aqui e nem lá no outro cantinho. Então, às vezes, um detalhe faz toda a diferença. Então, eu amei aqui e aproveitei e já fiz dois caseados ali, né. Passei a banha com a ajuda da minha máquina. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é um pano branco bem grandão. Ela é o recebido do Cerqueira Marinho e olha como que ficou aqui, gente, o girassol. Olha que coisa mais linda. Eu não tinha o marrom, né, então eu peguei a cor mais parecida aqui. Vou estar pintando depois. Então, eu já fiz um desse amarelo ouro. E aqui no rosa, vou tirar aqui a linha. Tô usando a linha de seda rainha, que você compra lá no Cerqueira Marinho. Você paga no valor de R$6,20 em cada cone. E no combo com o combo com três linhas, você paga no valor de R$18,00. Vou abrir aqui para vocês terem uma base, ó, de como vai ficar aqui no paninho. E aqui tá o paninho de prato, né, com o caseado. E aqui, ó, vai ficar assim, lindeza. Aí, eu vou estar costurando. Deixei um pedacinho de linha aqui. Aí, eu vou estar vindo e vou costurar, né. Vou ver certinho como que vai ficar. E aqui, eu vou fazer a pintura. Gente, eu acredito que vai ficar muito, muito lindo. Eu vou deixar para vocês aqui o canal da Nath. Aí, vocês vão lá no videozinho dela. Para quem é iniciante e nunca pintou, gente, vai lá. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu tô me desafiando a fazer esses paninhos de prato aqui de girassol para poder ganhar um dinheirinho. Essa, cada paninho de prato desse aqui, ela vende no valor de R$25,00. E eu quero pintar aqui para mim também, ó. Aqui, no caso, eu vou colocar o amarelinho só para vocês terem uma base, ó, de como fica. Mas, no caso, o amarelinho é com aquele ali, ó. Aqui. Olha, gente, que coisa mais linda que vai ficar depois com a pintura. Eu vou colocar um pouquinho de brilho. Ah, vai ficar muito lindo. Também aproveitei e já fiz aqui também dois caseados, já que eu estava com a máquina ali, ó. Eu faço bem simplesinho aqui. No caso, eu fiz aqui, ó. Bem simples, que isso vai me adiantar bastante aqui na hora que eu for fazer os outros paninhos de prato. Assim que o Gustavo dormir, né, eu vou estar pintando aqui os paninhos de prato. Porque, como o Gustavo acordado, eu não consigo estar pintando. Porque toda hora ele me chama e eu tenho que estar parando. Mas, a minha produção do momento é essa. Quero fazer as pinturas aqui dos paninhos de girassol. Depois eu vou mostrar pra vocês, ainda eu vou fazer mais girassol. Pra poder fazer aqui, né, no caso, eu quero fazer quatro paninhos de prato de girassol. Uma novidade aí pro dia das mães. Então, não percam aí que depois eu vou vir mostrando o resultado dos meus paninhos de prato. Também quero montar. Também quero estar montando aqui os joguinhos de banheiro. E também os tapetinhos que eu vou fazer promoção. Uma ação de venda pra vender tudo isso aqui. Então, a minha produção de hoje é essa aqui. Que eu estou correndo aqui pra poder dar conta de bastante coisa ao mesmo tempo. Me deixa aqui nos comentários qual é a sua produção de hoje. O que você tá fazendo aí com o seu crochê. Que eu vou tá amando saber. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É tudo sempre com muito carinho, com muito amor. Também vou te convidar a tá indo lá no meu outro canal. Que eu soltei um videozinho pra te ajudar a economizar em casa. E as dicas que eu dei lá é como aumentar, fazer durar a sua compra do mês. Então, vai lá ver esse videozinho que tá bem legal. E aproveita, compartilha com uma amiga e com um amigo. Ajudando o crescimento do canal Dicas da Rafa. Que eu vou ficar mega, mega feliz. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo. E aí